Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, eu estou aqui com o jogo de argolas do Bita! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! E esse jogo é muito legal, amiguinhos! Mas antes de abrir a caixa, eu peço o seu like e que se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Ananda, ok? A gente pode ver que esse jogo é de montar! Aqui está o pedestal e as argolas! O Bita está bem aqui em cima pra observar tudinho! É um jogo de argolas com 5 argolas, 5 peças de encaixe e um boneco do Bita! É muito legal brincar de acertar as argolas! Arremesse as argolas para encaixar no pedestal! E olha quem está aqui do lado da caixa! A Lila, o Tito e o Dan! E agora, vamos abrir! Mundo Bita! Mundo Bita! A primeira pecinha da nossa torre é na cor laranja! Já a segunda pecinha é na cor amarela! A terceira pecinha é na cor vermelha! A quarta e última pecinha da nossa torre é na cor verde, com o Bita em cima! O Bita é todo emborrachado, amiguinhos! Macio, macio! Vieram também essas 5 argolas! Verde, vermelha, rosa, roxa e amarela! Temos que colocar essa base embaixo da torre! Pronto! Agora vamos brincar! E pra jogar com a Tia Nanda, eu vou chamar a Mãozinha! Vem pra cá, Mãozinha! Oi, Mãozinha! Tudo bem com você? Como tem passado? Bem? Dá oi pros amiguinhos de casa! Vamos brincar, Mãozinha! Você já sabe como joga esse jogo? Eu vou explicar pros amiguinhos de casa! É o seguinte! Nós temos 5 argolas e 5 chances de acertar a torre do Bita! Quem acertar mais argola na torre do Bita, vence! Tá bom, Mãozinha? Entendeu direitinho? Então vamos jogar! Vamos tirar para o ímpar pra ver quem começa! Eu sou o pá! E você? É o ímpar, não é mesmo? 1, 2, 3 e... Já! 6 é pá! Eu começo, Mãozinha! Primeira tentativa, amiguinhos! Será que a Tia Nanda acerta? Vamos ver! A primeira eu não acertei! A segunda... A Tia Nanda tá muito longe, amiguinhos! Mais uma! Foi muito longe! Outra! Quase! Só tem mais uma! Acertei! Agora é sua vez, Mãozinha! Vamos lá! Está pronta, Mãozinha? Pode jogar quando quiser! A verde não acertou! A próxima... Também não! A família Bita está torcendo, hein? A rosa... Também foi longe! A amarela... Não foi dessa vez, né, Mãozinha? Só tem mais uma! Vamos ver! Não acertou! Mas não tem problema! O importante é brincar! Brinquem bastante na casa de vocês e estejam felizes! Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Um beijo! E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Mundo Bita! Vamos lá! Vamos jogando! Mundo Bita! 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 Tchau.